Música Aí agora o par saiu errado Lançamento é bom, a posição é legal do Guerreiro Ele o goleiro tirou, mas saiu o gol peruano O Guerreiro Gol O do Peru Paulo Guerreiro Boa enfiada, Soares Gol Soares para a seleção uruguaia Em cima da hora no primeiro tempo Uruguai Uruguai took the lead eight minutes into the second half Alvaro Pereira, the scorer He's shown his versatility by playing both as a left back and on the left side of midfield Chile responded thanks to a striker expected to make his mark at the tournament Alexis Sanchez with the equalizer And on the left side of midfield And on the left side of midfield And on the left side of midfield That's a good one Echel O que é o gol do Santos para o Higüen? O partido está 1 a 1. Allí vai Burdizzo. 2 a 1, gana o selecionado argentino. Suárez. 2 a 2. Llegará el derechazo de Tevez. Una bestia, Marulena. Derechazo de Scotti. Scotti. Hay gol uruguayo que se pone arriba en el marcador. 3 a 2. Le quedan dos penales. Llegará el derechazo de Pastore. Gol. La tocó el turno. El partido se pone. Higuaín. Gol. Cáceres. Señoras y señores, Uruguay pasa a las semifinales de la Copa América. Está eliminado el equipo argentino. Uruguay enfrentará el seleccionado peruano de fútbol. Tinta da grande área. Bateu de longe. Bateu de longe. Gol. Gol. É... Uruguay. Olha o segundo, Luiz Suárez, olha o gol do Uruguai, Luiz Suárez, gol! Acabou sendo atingido o Paraguai. Olha a tentativa de Luiz Suárez, dribou, bateu para o gol! Na trave, gol! É do Uruguai! É do Uruguai, Suárez, Suárez faz o primeiro! Bola para o Uruguai, foi desarmado, Arevalo, faz o toque, Fornã, gol! É do Uruguai! Acabou o jejum de gols de Diego Fornã e acabou na decisão! Fornã faz o segundo! Dois para o Uruguai, zero para o Paraguai! E lá vem o Uruguai, são três contra dois! Virada de jogo na direita, Suárez de cabeça, Fornã, condição legal! Olha o terceiro, Fornã, olha o gol! Um... GOOOOOOAL! Tchau, tchau.